A ameaça concretizou-se. A meta começou oficialmente a bloquear notícias no Facebook e Instagram no Canadá. A medida surge como resposta à lei Online News Act, que obriga as plataformas tecnológicas, como a Meta ou o Google, a repartir receitas com os meios de comunicação canadianos pelos seus conteúdos. Assim, quem está no Canadá não consegue agora ver ou clicar em links de notícias no Facebook e no Instagram, como se pode ver nestas imagens. As plataformas do Correio da Manhã Canadá também estão a ser afetadas. Apenas quem está fora do território canadiano, como em Portugal ou no Brasil, pode navegar normalmente pelas páginas. De notar, contudo, que o nosso website, disponível em www.correiodamanhacanadá.com, continua operacional, a par da nossa página do YouTube, intitulada CMCTV. Pode aceder gratuitamente aos nossos conteúdos nessas plataformas e também no Twitter, agora conhecido como X. O bloqueio da Meta está a gerar revolta na comunicação social canadiana. Um grupo de editores de notícias e de organismos de rádio fusão canadianos apelam a que o Gabinete da Concorrência do Canadá investigue e proíba a gigante tecnológica de bloquear conteúdos noticiosos nas suas plataformas digitais. A News Media Canada, a Associação Canadiana de Rádio Difusores e a CBC afirmam, numa declaração conjunta, que apresentaram um pedido para que o Gabinete investigue o abuso de posição dominante da Meta. Segundo estas organizações, esta prática é anticoncorrencial, uma vez que impede as empresas canadianas de notícias de acederem ao mercado publicitário. Ao mesmo tempo, reduz significativamente a sua visibilidade junto dos canadianos nas plataformas das redes sociais.